É inegável que qualquer forma de preconceito é prejudicial nas organizações sociais. Agora, em que nível o preconceito também influencia o aprendizado? Como isso acontece nas escolas? Para responder a estas e outras questões, nós temos no dia de hoje o professor Marco Antônio Torres, que tem graduação, mestrado e doutorado em psicologia, nos três casos, pela Universidade Federal de Minas Gerais, e é professor do Departamento de Educação da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso Consciência de hoje. Marco Antônio, antes de mais nada, muito obrigado pela disponibilidade. Eu sei que são várias pesquisas que você desenvolve, já participou e desenvolve atualmente sobre isso, e frente à gama de informações, aí eu deixo que você comece pelo começo, quer dizer, como é que você lida com esse objeto de trabalho, como você encontrou, sim, adotou esse objeto, como é que essas pesquisas você tem desenvolvido, como é que isso começou? Eu agradeço o convite, é um prazer poder dialogar sobre isso. Cumprimento a todos que nos vê, todas também que estão aí interessados nesse assunto, interessadas. Olha, a importância de se discutir hoje a questão de gênero e diversidade sexual na escola é fundamental. Nós temos já pesquisas localizadas mais qualitativas em colégios ou em determinadas redes, mas nós temos também pesquisas nacionais que mostram, uma pesquisa de 2009 especificamente, feita pelo professor José Mazon, da USP, de São Paulo, mostrando que uma escola que tenha altos índices de preconceito e discriminação é uma escola que tem o seu ensino e aprendizagem prejudicados. O ensino por quê? Através daquela provinha Brasil, que é usada no IDEB, aquele índice de desenvolvimento da educação brasileira, mostra que as escolas que têm um alto índice de preconceito têm uma nota baixa nessas provinhas. E aquelas escolas que têm um menor índice de preconceito têm uma nota mais alta. E preconceito aí em todos os sentidos, lamentavelmente, no caso. O que essa pesquisa nos indica é um fato preocupante. Mostra que a escola, o ambiente escolar brasileiro, é um ambiente repleto de preconceitos. Preconceito contra pobres, contra homossexuais, contra negros, contra mulheres. E é interessante que esse preconceito, a gente não pode, esse conceito, preconceito, às vezes nós até ponderamos, né? Porque fica parecendo que o preconceito está dentro de uma ou de outra pessoa. Dentro de mim, dentro de você. E o preconceito, na verdade, a gente usa alguns termos como racismo, homofobia, sexismo, que eles revelam mais que é a forma de se organizar os grupos que gera hierarquias onde diz aquele é pior que este, aquele é melhor que aquele, e muitas vezes sem justificar as razões disso. Que é a característica fundamental do preconceito, né? Você conceitua antes. Aliás, eu admito, Marco Antônio, sem nenhum constrangimento, que é lógico, sobre preconceito eu já li várias coisas e tal, e sei o quanto é prejudicial, mas eu desconhecia que isso também aparecia na escola e interferia de uma maneira tão direta no aprendizado. Quer dizer, isso aí, eu confesso, essa informação que você me passa é que eu fico meio de queixo caído. Ou seja, é pior do que eu imaginava qualquer forma de preconceito. E ele interfere não só no aprendizado dos alunos e alunas, mas também na capacidade do professor de transmitir o conhecimento, quer dizer, prejudica o ensino também. Então, toda educação fica prejudicada. Agora, algo que tem o foco da minha pesquisa é mais nessa questão gênero e diversidade sexual. Nós percebemos, desde 2004, tem uma pesquisa da Unesco que também mostra que os alunos respondem que aqueles que eles menos gostariam de ter por perto são homossexuais. Os alunos? Os alunos. Isso é uma pesquisa de 2004. Nos anos 2000, na década de 90 para cá, vem crescendo essa discussão, inclusive de forma muito tensa. Nós temos aí na mídia grupos que também falam, olha, na verdade, os homossexuais, as lésbicas, estão querendo direito a mais. Tem sempre uma posição que eu acho que é bastante reacionária. Na verdade, eu acho que deveríamos discutir em cima de certas pesquisas que mostram o prejuízo que se tem em construir uma sociedade racista, homofóbica, sexista. Isso é um prejuízo para todos. Agora, na educação, nós temos hoje políticas, políticas nacionais, algumas políticas de certos estados que tentam criar na educação um ambiente escolar que seja para todos e todas. e, dessa forma, se criam certos instrumentos, alguns deles, por exemplo, defendendo o nome social, o uso do nome social por travestis e transexuais na escola. Seria uma forma para combater, sem dúvida alguma, o preconceito. Porque, por exemplo, isso a gente discute muito. Em qual idade que uma criança poderia reivindicar o seu nome social? Isso é legislação que tem que ir amadurecendo, um consenso de educadores e dentro da educação que vá se pensar isso. Mas, por exemplo, se a gente pega gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, desses todos, na escola existe uma hierarquia. Aqueles meninos que são homossexuais e deixam transparecer mais, quer dizer, são crianças que não estão no armário, vamos dizer, no armário é porque ainda não se revelou ainda, né? Ou se identificou como gay. Então, quanto mais ele está dentro do armário, parece que ele está mais livre do preconceito, porque ele não vai ser alvo de piadas, não vai ser alvo de violência. Mas, quando esse menino revela um trejeito, alguma coisa assim, ele se torna alvo. Tem um relato que é assustador. Uma vez, uma pesquisadora chegou e perguntou para três rapazes que haviam espancado um jovem e atirado ele de uma ponte e ele morreu. Esse jovem faleceu. Foi nos Estados Unidos, esse caso. E essa pesquisadora chegou e falou, por que vocês bateram nesse menino e levaram até a morte? Eles responderam, porque ele rebolava. Então, isso, quando nós falamos dessa homofobia ou do prejuízo, do perigo disso no ambiente escolar, é porque gera uma ansiedade, muitas vezes, uma angústia e um sofrimento para alguns sujeitos. Às vezes, o menino nem é gay, mas, por exemplo, ele pode ser um homem, um heterossexual, mais delicado ou que tenha certas preferências por certas músicas. Então, isso que nos preocupa muito na educação. E um caso recente que saiu na mídia de um pai que saiu de um show de rock no interior de São Paulo com o filho e os dois deram um beijo no rosto, porque o pai já tinha separado, estava com outra namorada e um grupo viu aquilo e foi e espancou os dois. E aí eu vou ter que cortar. Lamentavelmente, interessante, sem desmerecer, a gente já volta só um intervalo rapidinho, instante só. Estamos de volta com consciência com o professor Marco Antônio Torres. Marco, olha só, cada coisa que você fala, eu estou ficando mais assustado aqui, não que eu me engane a respeito do meio social que vivo, mas é que as coisas, às vezes, são um pouco piores que a minha vã percepção consegue dar conta. E aí você citou uma coisa que eu queria voltar nela para investir um pouco na sua análise. A respeito do aluno não desejar ter um colega homossexual. Isso aí me deixa preocupado, quer dizer, esse pré-conceito aí vai absoluto mesmo no sentido. Eu pré-conceituei antes, olha, eu quero qualquer um. Aceito um bandido aqui do meu lado, traficante do meu lado, mas o homossexual não. Como é que funciona isso? Eu tenho trabalhado nas minhas pesquisas, principalmente no doutorado, eu aprofundei mais, uma noção de monopólio dos afetos e dos direitos. O monopólio do afeto, nós vamos criando nas formas de vida que desenvolvemos coletivamente, modos de amar e de odiar. É como se desde pequeno fosse nos informado que alguns devem ser odiados e outros amados. Cuidado, olha, aquele ali é um pivete, ele pode te atacar. É como se você cria no outro uma imagem de perigulosidade, entendeu? Aí, por exemplo, em relação ao LGBT, a lésbicas, gays, bissexuais, Então, se cria uma coisa, eles são piores que nós, eles são promíscuos, eles são devassos, eles não prestam, se prostituem. Se cria uma codificação que vai se transmitindo e cria uma evitação social. Ninguém se aproxima daquele grupo. Por exemplo, o racismo tem muito isso. Na escola, muitas vezes, você percebe que certos professores, grande parte de educadores e educadoras, têm dificuldade até para se aproximar de crianças que trazem esses sinais. Então, o monopólio dos afetos, ele não é só de aquele sujeito que tem raiva de alguém, mas é uma forma que se organiza. E isso chega também aos professores, aos educadores, que acabam criando, às vezes sem perceber no seu discurso em sala de aula, num exemplo que dá, num comentário que faz, olha, uma travesti foi assassinada, dá uma repercussão, fala, por que mexer com droga? Então, ela já traz uma carga, uma leitura, às vezes, até rasteira, eu acho lamentável que muitos educadores ainda leem pesquisas, apenas que são publicadas em revistas de circulação nacional, mas não lê a pesquisa. Fica só, às vezes, no informativo, mas não procura se formar sobre aquela problemática. Pega só o que já está feito. E isso, eu acho que é um prejuízo para se combater esse monopólio dos afetos. Então, aí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, você tem, se eu perceber, no caso dos professores, o problema é duplo. De um lado, ele também constrói, ou ele adota, no pior sentido do termo, esse monopólio dos afetos, por um lado. Mas, por outro lado, também, ele, quando vê pesquisas, ele também não se informa. Então, ou seja, o que seria, o que o classificaria como professor? Ele fica na superfície, porque ele não lê as pesquisas, ele pega apenas dados muito etéreos, muito gerais, e, por outro lado, constrói tudo isso. Então, é uma arma ambulante o professor aí. Eu acho assim, a gente tem que tomar cuidado, porque eu acho que isso não é só o professor, somos todos nós. Até porque somos professores, eu acho que vale a autocrítica. Eu acho que nós fazemos, mas isso eu acho que é alguma coisa que não é intencional. É que, na verdade, é a forma da vida que vai se organizando. Então, se não houver alguns meios para a gente furar, talvez, esses monopólios, fica difícil. Uma vez, uns professores, eu coordenava um curso pelo Ministério da Educação, tínhamos duzentos e tantos educadores, e eles falavam, mas como que a gente faz? E eles preocuparam que o professor, ele é uma pessoa interessada, esse que está na educação básica, na educação pública, ele quer fazer alguma coisa, ele tem vontade. E surgiu a ideia lá que eles fizessem uma experiência de campo para tentar entender isso. E a experiência era participar de uma parada LGBT. Depois que eles participaram como exercício de campo, nunca mais foram os mesmos. Voltaram assim com outro vocabulário. Então, acho que aproximar da questão pode ser isso também. É engraçado, você estava falando desse negócio, eu me lembrei aqui, eu estava no primeiro, na época, no primeiro ano do segundo grau, e naquele primeiro ano nós tínhamos todas as disciplinas, eram doze disciplinas que tinham que cursar, uma delas era a química, e eu me recordo, química, física, aliás, aconteceu com o professor de física, que chegou e ele, no primeiro dia de aula, ele falou algumas coisas assim, e aí é um preconceito ao contrário, se é que é possível. Não prestem muita atenção por causa da minha roupa, que eu uso roupa coladinha, sei lá o quê. Ou seja, em tese ele era homossexual, e depois eu e meus colegas, um olhou para a cara dos outros e falou, e nós não estávamos preocupados com aquilo, estamos muito mais preocupados com a matéria, que era uma matéria espinhosa, que eu ia ter que estudar esse negócio, e o que menos me interessa. Agora é interessante, eu estou me lembrando disso, porque é essa coisa dos conceitos a respeito das imagens sociais que se tem, quer dizer, então o próprio professor entra para uma sala de adolescente, e ele já se coloca quase numa defensiva, já com um discurso, e necessariamente sem perguntar se o outro lado estava... Mas enfim, por favor, só um comentário que eu me lembrei. E o professor, a professora, ela também é cerceada, ela é vigiada, ela sabe que os pais estão de olho, qualquer coisa que ele falar, os pais podem aparecer, que o gestor está de olho, e existe também as próprias crenças dos alunos, e do professor da professora, seus valores religiosos, seus valores culturais, Então, hoje nós estamos em um momento que talvez, em relação ao racismo, conseguimos caminhar um pouco, mas, um pouco eu acho, acho que nem é tanto, mas em relação à diversidade sexual, acho que caminhamos ainda muito pouco. Há que se pensar que algumas iniciativas ocorrem que são positivas, mas são mínimas. Eu acho que a diversidade sexual, e o sexismo também, porque, desde que eu me entendo por gente, as mulheres continuam ganhando 30% a menos que os homens. Então, por mais que se discute, parece que é um problema que não se resolve. É lógico que tem muita coisa aí para a gente conversar, mas me chama a atenção isso, quer dizer, é como se existissem preconceitos que a gente consegue, com muita luta e sacrifício e mortes pelo caminho, superar, e outros que não, eu não estou dizendo que não são superáveis, mas parece que o esforço tem que ser muito maior. E eu acho que homofobia e sexismo são dois que me parecem bastante sérios. E aí, Marco, eu vou ter que pedir um grande favor a você, porque nós já estamos terminando aqui o nosso programa, e eu preciso continuar essa conversa. Então, nós vamos ter que gravar um outro programa, eu tenho que contar com o seu tempo aí. Gente, olha, a gente encerra, então, circunstancialmente o nosso programa hoje, mas com certeza teremos mais um Consciência com o professor Marco Antônio Torres. Muito obrigado, Marco, pelo teu tempo, contando já com uma próxima entrevista. Isso, por favor. E, gente, até a próxima Consciência. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto